O ex-vereador Leonildo Valdir Kalinque, que reside em Curitiba, visitou a Câmara Municipal quando se reuniu com a servidora Sueri da Artura. Kalinque repassou informações históricas, as quais vão integrar o acervo do Legislativo. A coletânea de dados é um trabalho da servidora Sueri. Há muitos anos, ela se dedica no processo de resgate da história do Legislativo. Na sessão de segunda-feira, o ex-vereador foi homenageado no Legislativo. O presidente Claudemir Zanco fez a entrega de um documento que marcou a sua visita e participação na sessão da casa. Kalinque conta que deixou a cidade em dezembro de 1972. Passou um curto período na cidade de Cascavel, porque havia recebido uma proposta para integrar a Secretaria de Saúde do Paraná. Mas, como a vaga já estava ocupada, o secretário da época pediu para que fosse à cidade de Cascavel. Depois de um ano, passou a residir e atuar na capital do Estado. Também ocupou o cargo no Ministério da Saúde. Ele disse que disputou a eleição municipal apoiando o ex-prefeito Astéria Rigon. derrotado pelo também ex-prefeito Milton Popich. Eu havia assumido um compromisso com a minha esposa, pois se Astéria Rigon perdesse a eleição, nós deixaríamos Pato Branco, Sarinto Alcalinque, para em seguida acrescentar. A derrota foi a abertura para o meu sucesso. Ele renunciou ao cargo na Câmara dia 5 de dezembro de 1974. Na verdade, acontece o seguinte. Eu participei de uma campanha em que o nosso candidato, o então candidato Astério Rigon, perdeu a eleição. E com isto eu havia assumido um compromisso com a minha esposa, de que se ele perdesse a eleição, nós nos retiraríamos de Pato Branco em busca de oportunidades melhores. Porque eu já vislumbrava o sonho de me formar na universidade e, naqueles tempos, universidade só em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e assim por diante. E, então, nós perdemos a eleição. Eu cumpri o meu acordo com a minha esposa. E, até ontem, em conversa com o ex-prefeito Astério, eu disse que aquela derrota foi a abertura para o meu sucesso futuro e a minha realização pessoal. Você chegou a assumir a cadeira da Câmara ou não? Assumi, assumi. Eu recebi uma correspondência, me convocando para assumir. Eu vim, assumi, participei de algumas sessões. Eu não sei precisar mais quantas, porque isso já faz muito tempo. Então, eu participei de algumas sessões. E, aí, eu fiz a colocação para os, então, vereadores, de que eu estava em Curitiba e não vislumbrava a possibilidade de retorno, porque eu já havia me estabelecido lá. e, com uma programação a longo prazo. Na minha vida, eu sempre programei as coisas, nada foi de improviso. E eu havia estabelecido uma programação para a universidade, para uma realização profissional. E, aí, então, eu fiz um pedido de... De renúncia, né? E foi aceito pelos pares. Mas eu retorno a Pato Branco com alguma frequência, porque aqui passei a minha infância, a minha juventude. Aqui eu casei, aqui eu tive dois filhos, né? E tenho amigos, os quais eu visito com grande prazer. E é sempre uma alegria muito grande. Até hoje, me perguntam, de onde você é? E eu respondo que sou de Pato Branco com muita satisfação. Como é que eles pagavam as despesas? Tinha algum ressarcimento às despesas? Não, não havia nada, não havia nada. Cada um vinha com o seu fusquinha, quem tivesse, quem não tinha, vinha de ônibus. Cada um assumia as suas despesas. Como eram feitas as campanhas? Se cotizavam dois, três amigos para aqueles mais pobres, que então forneciam os panfletos e coisas desse tipo. Não havia envolvimento de recursos financeiros propriamente ditos. Um amigo dizia, eu vou te imprimir tantos folhetos, outro vou te dar uma oportunidade para você visitar a minha região lá, como aqui se denominam as linhas. Então você vai para a Vila Bonita, eu vou te levar de casa em casa, e assim por diante. Assim que se faziam as campanhas para a vereadora à época. Saudades do Pato Branco, então? Eu não diria saudades, porque eu fui muito feliz ao longo da minha caminhada fora daqui. Mas eu diria assim, nostalgia. O termo mais adequado seria nostalgia. Por quê? Porque aqui eu passei a infância, eu revi ontem, amigos com os quais eu frequentei a escolinha primária do Passo das Pedras. e visito eles com frequência quando eu venho para cá e tenho disponibilidade, porque são tempos nostálgicos que me remetem a momentos felizes, de infância, de juventude. E aqui eu revejo amigos meus que participaram de bailes no Palmeiras, no Internacional, baile de blusão que se fazia à época, aquelas coisas assim que hoje soariam até dentro do contexto juvenil como ridículos, mas que na época era o que se tinha. Então, aqui eu casei, aqui nasceram meus filhos, então eu tenho evidentemente um laço muito forte, um amor muito forte por Pato Branco. Por vezes eu até, quando falo disso em público, eu me embaraço um pouco, porque a idade traz um pouco de emoção, e você se torna emotivo. Então, mas eu tenho muito orgulho de ter morado todo esse tempo em Pato Branco e de ter sido muito feliz aqui. Pato Branco